Olá, o repórter NBR está de volta com as informações do governo federal. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, se reuniu agora à tarde, no Rio de Janeiro, com o secretário de Estado americano, John Kerry. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo. Zé Luiz, este encontro ocorreu no Palácio Itamaraty, antiga sede do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro. John Kerry é uma das autoridades estrangeiras que veio ao Brasil para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos. Nesta reunião, foram discutidas possibilidades de novas parcerias entre os dois países. Nossas visões e interesses convergem em várias áreas. É importante sublinhar isso, como desenvolvimento sustentável, que o Brasil é uma das vanguardas do mundo e os Estados Unidos vão nessa direção também. Direitos humanos, defesa da democracia, cooperação em educação, saúde, ciência e tecnologia. Eu tenho um compromisso pessoal com a promoção e a proteção dos direitos humanos e com o respeito à democracia. E como ministro de Relações Exteriores, vou me empenhar para que o Brasil seja mais ativo e propositivo nessas questões. Inclusive na procura de parceria com países amigos para atuar nessas áreas, como é o caso dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores também comentou que outra meta é ampliar a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. O lançamento econômico entre Brasil e Estados Unidos é impressionante. Realmente quero dar aqui uns números. O volume de comércio é de 50 bilhões de dólares. A qualidade desse comércio é boa para ambos os países. Por incrível que pareça, 75% das nossas exportações para os Estados Unidos são de produtos manufaturados. É um dado surpreendente, talvez para quem não acompanha mais de perto. Isso envolve mais valor agregado nas exportações, portanto mais empregos. E mais ainda, os Estados Unidos são os maiores investidores externos do Brasil, com estoque de investimentos de 116 bilhões de dólares. Já os investimentos brasileiros nos Estados Unidos pularam, saltaram de 7,3 bilhões em 2009 para 22,4 bilhões em 2014. Ou seja, triplicaram. Em 2000, no ano 2000, para cada dólar investido nos Estados Unidos por empresas brasileiras, 47 dólares eram investidos no Brasil por empresas norte-americanas. Em 2014, essa proporção caiu para 3. Ou seja, para cada dólar investido nos Estados Unidos, os Estados Unidos investiam 3 aqui. Mas a proporção caiu de maneira impressionante. Isso mostra também uma pujança potencial, um potencial de pujança interessante para a economia brasileira. E uma última informação, Zé Luiz. O Itamaraty acabou de atualizar nesta tarde a lista de autoridades estrangeiras que estão no Brasil para a abertura dos Jogos. São ao todo 40 chefes de Estado, chefes de governo, presidentes, primeiros ministros, que vão acompanhar a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo. Paulo La Sálvia falando ao vivo do Palácio do Planalto. E por uma rede social, o presidente Michel Temer anunciou o lançamento nesta sexta-feira do Brasil Gov News, um portal oficial de notícias e informações do governo brasileiro com conteúdo em inglês. O portal vai facilitar a navegação ao reunir em um mesmo canal os acessos aos outros sites do governo federal que antes estavam em diferentes portais. O Brasil Gov News também divulga e detalha em formato multimídia e interativo as decisões e posições do governo, políticas públicas e informações sobre como fazer negócios no país. Viver no campo e conseguir sustentar a família do que vem da terra. Para isso, o produtor conta com o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Além do crédito, também apoia o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. O paranaense Darcy trabalhou muito tempo como empregado em uma fazenda, mas há seis anos resolveu mudar de vida. Hoje, mora com a mulher e dois filhos em uma propriedade de 10 hectares nos arredores do Distrito Federal e produz pimentão e abóbora itália. Lá a gente tinha basicamente um salário fixo, né? E aqui a gente já tem mais liberdade quanto mais produz e a facilidade de produzir e a rentabilidade maior, né? Inventando e inovando e garante que dá resultados. Eu adquiri um microtrator para ter mais agilidade, né? Para a gente ganhar mais tempo no trabalho, né? Que antes, como era manual, demorava demais, né? O dinheiro que o Darcy usou para comprar o microtrator e outras coisas para modernizar a produção veio do Mais Alimentos, uma linha do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O agricultor usou também os créditos do Pronaf para subsidiar o custeio da produção. O programa foi a fonte de mais de 74% dos financiamentos para a produção agrícola em 2014, o que corresponde a 396 mil pessoas que utilizam esse tipo de crédito. A agricultura familiar responde por cerca de 50% dos produtos da cesta básica. A agricultura familiar gera riqueza, né? É responsável por 38% do valor bruto da produção, também por ocupação rural. Sete de cada dez empregos no meio rural é da responsabilidade da agricultura familiar. Ou seja, a agricultura familiar, ela é produtiva, ela é social, né? E ela é econômica. Os hemocentros brasileiros criaram uma estratégia especial para garantir estoques de sangue durante os Jogos Olímpicos. Cada unidade dos estados deve informar diariamente a quantidade de bolsas nos estoques e assim permitir o envio de sangue, quando necessário, para o Rio de Janeiro e outras cidades que recebem os Jogos Olímpicos. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda a manutenção das doações para reforço dos bancos nacionais, principalmente nos locais de prova. A disponibilidade de sangue é essencial para cirurgias e outros atendimentos de urgência. O grande símbolo da competição, a tocha olímpica, está na reta final do tour pela Cidade Maravilhosa. Ela, que hoje já passou por bairros tradicionais do Rio de Janeiro, como Copacabana, começou o dia de um jeito especial. A tocha olímpica começou o dia recebendo a bênção do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Uma bênção em um local muito especial, o Cristo Redentor. Só quero recordar a palavra do Papa Francisco, dirigida a nós na quarta-feira passada. Diante de um mundo que está sedento de paz, tolerância e reconciliação, faço votos de que o espírito dos Jogos Olímpicos possa inspirar a todos, participantes e espectadores, a realização de uma civilização onde reine a solidariedade, fundada no reconhecimento de que todos somos membros de uma única família humana, independentemente das diferenças de cultura, cor da pele ou religião. A chama começou o último dia de revezamento nas mãos da ex-jogadora de vôlei, Isabel, que participou dos Jogos de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto